Oi meu povo, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo nesse canal E hoje, gente, eu estava muito tediada Muito tediada, não sabia o que fazer Estava em casa, queria dormir E assim, quando eu fico no tédio, eu começo a ficar chata E eu não gosto de ficar chata Aí eu falei, vou fazer uma visitinha pra um amigo meu E assim, olhando aqui assim Eu acho que vocês já sabem onde eu estou, né? Olhando esse carro aqui Vocês já imaginam quem é, né? Vamos azar, né gente? Ó, porque eu venho encher o saco dele Por quê? Gosto de ir lá no estúdio dele Roubar os doces dele Gosto de vir aqui e encher o saco dele Bom, gente, eu vim aqui e encher o saco do meu PFF Do meu melhor amigo E ele vai ter que me tirar do tédio, gente Porque numa quinta-feira, eu no tédio, não dá certo Nem avisei que eu estava vindo Já vim, porque eu sou assim Eu sei a senha, mas eu esqueci Então Oi Não é bom dia, né? Já é boa tarde Já toma vergonha na sua cara Boa tarde, bem da feia, aliás, né? Nossa, hoje a Londrina está um negócio estranho, né? Não sei nem por que eu saio de casa, por que eu saio de casa? Não, exatamente Era isso que eu estava falando agora pro povo Por quê? Eu hoje, eu estou num tédio Muito tediante Tipo assim, muito tédio Tipo, o clima mudou, tá frio E aí eu, cara... E ontem tava mó solzão, né? Não, tava mó solzão e hoje já mudou o clima Já tá mó chato E aí eu falei, o que eu posso fazer? Vou lá encher o saco do saco E aí você tá aqui, vou encher o saco também Não, não vai encher o meu saco não Aliás, sabe por quê? Por quê? Porque eu tinha uma foca, mas ficou um pouco Uma foca pra eu encontrar É, porque não tá muito bem Não, ó... Não tá bem por quê? Vamos deixar claro que você tem que me contar as coisas Porque eu falei que eu ia contar as coisas pra você E a gente tem um pacto de aliança Um pacto de aliança, né? Aliás, eu tô te devendo um Big Mac É verdade! Se essa informação valer muito Ó, vou te dar uma dica Se você conseguir a informação, tá valendo Tá, o que é? Você não me agiu então? Tá sim, eu acho É, mas é porque a Gi... Sai daqui, Rafa, seu fofoqueiro! Nossa, gente Você é um rato, né, fofoqueiro? Rato fofoqueiro Mas calma aí, a Gi, eles não estão tão bem Porque a Gi não tá aqui Mas ela me contou que ela estava muito bem, por sinal Muito bem Se você não ficou sabendo O que a Gi não vê, o coração me assente, né? Ah, seu tomeiro com a minha cara Cara, mas se eu fosse que eu peguei o celular do Janela E ele descobriria por si próprio Não, se o Janela estiver fazendo besteira Eu vou cortar o que ele tem no meio das pernas Que já não é muita coisa, né? Falei o que eu fiz Deixa ele com a minhoquinha dele Mas olha, se não for boa informação Você vai me dar dois Big Macs Não, tá bom Então se for uma muita boa Eu vou ganhar um Big Macs? Te dou um Big Macs Então fechou Então a gente vai conversar depois É Tá, fechou Hello, gente Cadê meu amigo? Oi, menino Tudo bem, Carol? Oi, menino O que você tá fazendo aqui? Uai! Eu posso vir na casa do meu melhor amigo a hora que eu quiser? Você sabia disso? Ah, mas eu não podia Ah Por que você não podia ir? Eu posso ir na sua casa a hora que eu quero Você pode ir também a hora que você quiser Tanto que você tem até a chave da minha casa às vezes Bom, por isso Ah Eu vim te ver, eu tava no tédio Tô meio tediada Oi, casal É, aproveita que você já chegou A gente tá Tudo bem, casal? É, eu já gravo junto com vocês Tá, vai ser um entretenimento só É, isso mesmo Vai fazer um jogo agora polêmico Vai fazer um jogo polêmico? É, acertou a bola no copinho Você pode fazer qualquer pergunta Não quero participar Mas antes que eu ia falar um negócio com o Rafa Rafa, preciso de uma ajuda sua Sim, não que eu sou ciúmes, não É só um negocinho Uma surpresa que eu vou fazer pra você É Rafa, preciso de uma ajuda sua Tem que ir Porque o GK me comporra o vosso E eu preciso de uma ajuda sua Porque você é um rato Você é um rato esperto Um rato esperto Eu não gostei O Ratatui Você é um Ratatui Não, tá piorando, cara Eu vi Eu não vi o celular dos aves Às vezes que você pega o celular dos aves Eu vi aqui a outra Ah, tá Mas assim, sabe que tudo na vida tem um preço Que preço? Ué, vou ter que ir pra pegar a sua delícia E se der ruim Vai cair, ó, pra mim Eu falo que acabou pra mim Eu te dou uma barrinha da Bolt Tá Ai, que susto, menina Se a informação sua for Bolt Eu te dou duas barrinhas da Bolt, então GG Tá, então nós estamos fechados Tá, você vai pegar o celular dele? Vou Então tá, pega o celular dele pra mim Trato fechado Trato fechado Ó, esse é o joguinho? É, eu tive cela física da Bolt Como é que faz? Me mostra Vai pra lá Não está no momento de amigos? Dá licença Ele é muito intruso, cara Dá licença Deixa eu ter um momento de amigos Com o meu amigo É, vai Deixa eu ver se você é bom Nossa, eu sou muito boa Quer ver? Deixa eu mostrar pra você Deixa eu mostrar pra você Você tem talento nisso? Querido, eu tenho um talento nato Isso aqui eu jogo em festa, sabe? As festas que a gente joga Vou te mostrar como que é Você pega Foi ruim Se eu acertar agora O pessoal vai se inscrever e deixar o like Quero ver, então Não, agora você vai ter que acertar Se você não acertar Rafa, põe aí, Rafa Põe, enfia aí Aê Amigo, deixa eu te falar uma coisa Eu posso ir mexer na gaveta de doce? Não Tô indo Vem comigo mexer na gaveta de doce? Eu também Já voltamos Eu vou pegar doce pra todo mundo Já volto Falou Tchau Tchau Você é muito inteligente Agora tem problema Você sabe assim? Você pode ter bloqueado O GK sabe o que eu chamo de K Chama o GK Ô GK Você também chegou no doce, né? Eu gosto no doce Chega mais Não, não, não Você tá passando dinheiro Não sei se você entendeu Não entendi É, então Vai ficar sem... Eu vou trazer doce pra você Pra ter esse multidinho seu Você precisa do casal Você precisa cuidar do casal É, vai lá Não, você não pode deixar o casal sozinho Meu Deus, o casal sozinho é ruim? É, é problema Vai lá, vai lá, vai lá Eles são novos demais O casalzinho Preciso da senha Preciso da senha Ah, sim Meu Deus, eu vou ir lá Eu vou ir lá Eu vou ir lá O que é a janela? Usar Ou usar não Ai meu Deus, fiquei até nervoso O GK mandou olhar As coisas do janela Eu tô até tremendo Por quê? Ela falou assim pra me olhar As mensagens Ai, mentira, é isso O quê? Olha a última ligação Manu? O que que a Manu tá ligando pra ele? Manu, eu... O que que a Manu tá falando com ele? Calma Ó, tem a Gi aqui Tem eu Meu Deus Olha isso Duas? Tem uma de vídeo? O cara... De vídeo O que que ela tá falando com ele? Não, o que que ele tá falando com ela É, o que que ele... Os dois estão se... Não, eu vou tirar isso ali Peraí, você vai conversar com ele? Eu vou Não Na frente, todo mundo Não, ele tá com a minha amiga falando com a ex Não, o que é isso? Sua informação valeu muito, tá? Pra mim Valeu Muito obrigada Zanela 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 Ó, peraí Não, não tem brincadeira nenhuma Que bosta é essa aqui nesse celular? Ah, chama o telefone Ah, achei seu telefone com a ligação da sua ex Ah, por vídeo ainda Ela ligou de vídeo Não, não se faz de solso Não se faz de solso Você tá ficando com a minha amiga falando com a sua ex? Vocês acham isso certo? Não Não Você acha certo? Eu vou falar pra ela Nossa, eu vou falar pra ela Você quer saber? Eu vou embora, eu vou falar pra Gi Sai Você quer saber que me ligou pra ela? Zanu, 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 Zanu É só você olhar o canal de cada umzinho É, eu tô falando É Isso é mentira que ela é dura Não mentira que ela é dura Vai lá ver o pau dentro Tá desivado com a hashtag Zanu e Maria e Manoela escrito Vai lá ver Pode lá ver A gente tirou porque a gente não gosta Não tem, tá em hashtag Zanu Zanu, 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 eu tô com o meu coração Zanu, 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 eu tô ficando muito triste com você Não, eu tô falando sério Porque você tá com a minha amiga Você falou que ia mudar E você tá fazendo isso Não, eu não tô com a Manu A Manu tá com o outro, não Tá namorando Por que por isso eles estão se falando? Ué Você corta contato com o teu e... Corto Corto Inclusive Vai meter o seu no quarto dele É com o pé dele Vamos ficar quietinho? Vamos ficar quietinho? Vamos Não, não pode Militante, militante Amizade é boa Ai, então Nossa, caralho Ai, então Olha, a gente falou uma coisa pra vocês Eu não tenho nada pra falar Eu não tenho nada Eu vou falar sim Deixa eu falar Deixa eu falar com ela Calma, hein, vai Eles ligaram pra minha rede Pra zoar com a minha cara Me devolveram o telefone Eu falei, gente Isso aqui tem nada Não, isso aqui Não, não, não Gente, gente Vai, então deixa eu falar uma coisa então Então os meus amigos eles estão tentando te lascar muito, tá? Esse daqui Esse daqui Na hora que eu cheguei ele falou assim Eu tenho uma fofoca quente pra te contar E ele mandou eu pegar o seu celular pra olhar Você quer que eu te mostre o quê? Que limpa pra Manu? Quero Vou te mostrar agora Que daí Nossa, não vou te dar barrinha de bolt Você é um grande mentiroso E por quê? Ele não tem prova nenhuma contra mim Cadê a prova? Ai, filho da... Cadê a prova? O cara é que tá carregando no vídeo Isso aqui é o Zarela? É inteligência artificial Nossa, mano, como você... É o Zarela falando com a Manu Pelo telefone do Zarela É inteligência artificial Olha aí, cadê? Não tá mostrando a cara dele aqui, ó É o Zarela mostrando Eu acabei de ver a sua cara GK! Nossa, meu Aí você ainda duvida de mim? Não, desculpa Não, desculpa Mas isso daqui não foi Você tem que brigar com o seu amigo 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 Quando que foi a de celular dele? De onde que você chegou? Ih, se complicou Vocês podem olhar Olha, eu acredito Obrigado Eu acho que você tem que mudar Seus amigos Para os seus amigos Pô, louco, cara Olha, só uma pegadinha de joia Isso É porque eu não entrego eles Na saída de madrugada Que todo mundo vai dar comigo Que a gente dava, né? A gente não dá mais Porque eu tenho respeito a G Mas ele dá uma fugidinha de madrugada Todo mundo com ele Vou ligar pra Ju Pode ligar Pode ligar Pode contar Das nossas saídinhas de madrugada Que ela vai pra balada Vou ligar Vou ligar Vou ligar Vou ligar Vou ligar Depois que Zarela pega camarote Zarela soca de menina dentro do camarote Só cava Não, não Só quando você vai dar Não, não Você nasceu pra vocês Eu tô ligado Vocês terminaram No meio da balada Tá vendo? O negócio tava pegando fogo É isso Todo mundo da Fujitian Com os anel Dava Porque agora eu sou homem casado Prometido Muito feliz com a minha loira Só você acha que é casada Porque ela não me acha Toma Cala sua boca Só que a minha amiga Tá achando assim Gente, eu vou parar por aqui E você que não tem nem menina Pra ficar te mandando mensagem De bom dia Ih, ratatui Ratatui A gente ia ganhar Big Mac Comer Big Mac junto Eu compro Big Mac Eu vou comprar Big Mac Só pra você Tchau, gente Eu compro dois, tá então Tá, eu compro dois Compro quantos você quiser Tchau, meninos Tchau, meninos Tchau, meninos